Vocês tem coisas demais na cabeça, mas nós só temos uma, que é gozar. Por isso a gente faz bum bum tchau, bum bum tchau, tchau. Olha, essa sua teoria é uma bela meta, mas ela tem ritmo, hein? Bum bum tchau, bum bum tchau, bum bum tchau, bum bum tchau, bumbum tchau, bumbum tchau. Vamos lá, professor. Bum 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 tchau, bum 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 tchau. Se solta, solta essa franga, professor. Eu vi na casa de papel e lembrei de você Que a gente se tromba só quando quer fuder Eu vi na casa de papel e lembrei de você Que a gente se tromba só quando quer fuder E a gente se tromba só quando quer fuder Eita menina gostosa da bunda sensacional Vamos se tromba pra nós fazer o bum bum tchau Vamos se tromba pra nós fazer o bum bum tchau Eita menina gostosa da bunda sensacional Vamos se tromba pra nós fazer o bum bum tchau Nada de especial e é só bum bum tchau Nada de especial e é só bum bum tchau Nada de especial Nada de especial e é só bum 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 tchau Nada de especial Menina experiente da bunda profissional Gente, ela deu uma delícia e os moleque passam mal E é só bum bum tchau Nada de especial e é só bum bum tchau Nada de especial e é só bum bum tchau Nada de especial Tchau.